Música Na sessão plenária desta quarta-feira, os deputados iniciaram a votação analisando o projeto da deputada Tia Ju, que cria um programa de guarda subsidiada. O objetivo é auxiliar o custeio de famílias que assumam os cuidados de crianças e adolescentes que foram afastados do convívio familiar natural por decisão judicial, devido à situação de risco, perigo ou vulnerabilidade social. O valor do subsídio financeiro será de R$ 688 por criança ou adolescente acolhido e para crianças e adolescentes com deficiência será de R$ 1.000. Para receber o valor, as famílias precisam passar por avaliações e seguir critérios, como manter matrícula e frequência na rede de ensino igual ou superior a 75%, manter atualizada a carteira de vacinação, além de comprovar que a utilização do benefício é exclusivamente para suprir as necessidades da criança ou do adolescente. O projeto recebeu oito emendas e retorna para análise das comissões. Muitas das vezes essas crianças entram no estado de vulnerabilidade e tem um tio, um primo, um irmão que até quer cuidar dessa criança, alguém que essa criança, da própria família, essa criança tem afetividade e essa pessoa às vezes não tem uma condição, uma ampliação financeira para manter essa criança no seu lar. E o programa vem dar esse subsídio para que seja mantido o vínculo afetivo da criança com quem ela se relaciona melhor e que ela continue na sua família de origem. E os deputados aprovaram o projeto do deputado Carlos Macedo que determina que farmácias de manipulação sejam obrigadas a divulgar a resolução que proíbe a venda da substância de óxido de cloro, conhecido pela sigla em inglês como MMS. Essa substância ficou conhecida mundialmente como uma cura milagrosa para o autismo, mas não há nenhuma comprovação científica e médica dessa eficácia. Ainda de acordo com o projeto do deputado Carlos Macedo, os estabelecimentos que descumprirem a norma poderão ser multados em um valor que pode ultrapassar 20 mil reais. Essa proposta segue agora para a análise do governador. Já a deputada Dani Monteiro quer tornar obrigatória a participação dos estudantes na elaboração do regime interno das escolas da rede estadual de ensino. As mudanças no regimento deverão ser discutidas com representantes de turma eleitos e integrantes do Grêmio Estudantil. A proposta recebeu nove emendas e retorna para a análise das comissões. Estimular a participação dos estudantes, que são um elemento pulsante, que dá sentido, inclusive a estruturação dessa rede, é fundamental para fortalecer o equipamento e fortalecer a garantia de ensino e aprendizagem da nossa juventude. Responsabilizá-los pela participação e pela democracia é uma forma de garantir também a sua formação enquanto sujeitos dentro de uma sociedade. E votado o projeto da deputada Marta Rocha, que altera a lei que trata do prazo para inscrição de nomes no Livro dos Heróis e Heroínas do Estado do Rio. Atualmente, a inscrição de personalidades que já morreram só pode acontecer após 50 anos do falecimento. De acordo com a proposta da deputada, este prazo não deve ser aplicado àqueles que põem a vida a serviço da sociedade, como ocorre com policiais, bombeiros militares, agentes e inspetores penitenciários e agentes socioeducativos. O projeto recebeu seis emendas e retorna para a análise das comissões. Um policial, ao final de cada dia, ele sempre demonstra competência e coragem. Então, é muito justo que esses profissionais, eles possam, desde que morram em serviço, na defesa da sociedade, é justo que esses servidores façam parte do Livro dos Heróis. O que a gente fez foi uma alteração no sentido da data, para que eles possam, não temos que esperar um tempo tão grande, que é para que eles possam, de imediato, num passo mais curto, fazer parte desse rol do reconhecimento do povo do Estado do Rio de Janeiro, pela sua bravura, pelo seu compromisso e pela sua solidariedade ao povo fluminense.